Olá, hoje no nosso quadro em que nós indicamos alguns livros, eu tenho aqui dois livros muito importantes para indicar para você. O primeiro é Reforma Protestante, História, Ensinos e Legado. O historiador Gilmar Vieira Chaves escreveu um livro excelente. Para quem quiser conhecer aspectos singulares da Reforma Protestante, você percebe que, por exemplo, nos capítulos, 13 capítulos, ele coloca o cenário histórico da Reforma Protestante, os ícones da Reforma Protestante, a justificação unicamente pela fé, a singularidade das Escrituras, a centralidade de Cristo, a centralidade da graça, a soberania de Deus e por aí vai. Um livraço para quem quiser conhecer mais sobre a teologia reformada, a teologia protestante. Esse é o primeiro livro que eu quero indicar para você hoje, para você que gosta mais dessa área teológica. Veja que frase importante, por exemplo, no capítulo 5, quando fala da centralidade de Cristo, os solos Cristos, Os reformadores defenderam de forma ardorosa a obra de Cristo, o Senhor, como a única e suficiente causa de salvação dos perdidos. A doutrina de Cristo na Reforma, portanto, resume uma Cristologia salvífica, pois todo o perdão vem do infinito amor de Deus e é proporcionado pelo sacrifício substitutivo do Cordeiro Santo na cruz. Jesus morreu em nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado. Veja, é uma obra que com certeza vai mostrar para você, além da centralidade de Cristo, a centralidade do Espírito Santo no movimento de reforma e com certeza a forma como os reformadores viam certas doutrinas fundamentais ajudará você a ampliar o seu conhecimento e aumentar a sua fé em Deus. Além deste livro aqui, que eu estou lhe indicando hoje, eu quero indicar um outro que também é da Central Gospel. Olha só, Busca Sagrada, não se case até ler este livro. Você que é solteiro, é solteiro, se encontra divorciado e quer obter dicas de como você pode encontrar o seu amor segundo as orientações bíblicas e de Deus, você precisa ter este livro. Este livro foi escrito por Gary Thomas. E Thomas, Gary Thomas é um autor internacional que tem um ministério muito significativo. Veja, por exemplo, um dos vários pensamentos que existem aqui. Por exemplo, no capítulo 4, o capítulo Você não quer o que acha que quer, aqui falando sobre um erro emocionante, olha o que o autor diz. Mulheres, meu objetivo é fazer com que vocês se preocupem com a piedade do seu namorado tanto quanto uma esposa se preocupa com a piedade de seu marido. É o caráter dele que ajuda a manter sua missão de vida viva. Quando os sentimentos começam a desvanecer-se. Eu raramente ouvi uma esposa queixar-se sobre o visual do seu marido. Quando as esposas me enviam e-mails é quase sempre sobre questões de caráter. Ele não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo, mas não faz. Como conserto isso? Então veja, é um livro que vai lhe dar instruções importantíssimas. Esses dois livros você pode adquirir no link que eu estou aí disponibilizando para você da editora Central Gospel. Eu espero que sejam bênçãos em sua vida, que você continue aprendendo cada vez mais com os livros. Porque quanto mais tempo passamos com os livros, mais nos tornamos especialistas no assunto. O estudo demonstrou que se você ler pelo menos 150 livros ao longo da sua vida a respeito de uma área, você vai se tornar autoridade naquela área. Então invista no estudo, invista na leitura. É o maior investimento que você pode fazer. Um forte abraço e até as nossas próximas dicas. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas. Porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada eu não quero dizer sem conteúdo. É com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja estes vídeos aqui, para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia. Tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.